Oração Augusta Rainha dos Anjos A poderosa oração Augusta Rainha dos Anjos foi ensinada pela própria Virgem Maria ao Padre Luiz Eduardo Sestac, em 13 de janeiro de 1864. O Papa São Pio X aprovou esta oração e a indulgenciou em 8 de junho de 1908. Augusta Rainha dos Céus, Soberana Mestra dos Anjos Vós que, desde o princípio, recebestes de Deus O poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás Nós vô-lo pedimos humildemente Enviai vossas legiões celestes para que Sob vossas ordens, e por vosso poder Elas persigam os demônios, combatendo-os por toda a parte Reprimindo-lhes a insolência, e lançando-os no abismo Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura Vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança Ó Mãe Divina Enviai os santos anjos para nos defenderem E repeli para longe de nós o cruel inimigo Santos anjos e arcanjos Defendei-nos e guardai-nos Amém